E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre aquelas questões que me perguntam de monte aqui também sobre troca de curso no ProUni e troca de campus então enquanto você assiste aí a nossa vinheta já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que eu já volto Pois bem pessoal, você fez o ProUni e você fez o ProUni para um determinado curso, sei lá, direito aí do nada você resolve que direito na sua área quer trocar por medicina e quer que a faculdade seja obrigada a aceitar não, não pode, nesses casos é só essa faculdade aceitar e por que isso? Por quê? Porque medicina é um curso mais concorrido, tem menos vaga então é muito prático você fez o ProUni para direito e quer ir para medicina que é muito mais difícil quer que seja válido o seu ProUni, é só essa faculdade aceitar agora eu quero trocar de campus tipo eu estudo aqui no campus de Santana e agora eu quero estudar no campus de Santo Amaro ok, se tiver vaga lá, se tiver a mesma turma, o mesmo horário não tem por que a faculdade não aceitar ou estudo no campus de salto de manhã e eu quero mudar o turno que eu estou trabalhando agora e quero mudar para noite também, não tem nada de mais não tem por que a faculdade não aceitar mas trocar de curso aí é mais complicado só se a faculdade aceitar ou por exemplo ah, eu passei no ProUni aqui para estudar na cidade de Salto e agora eu quero transferir a minha faculdade lá para São Paulo ok, se a faculdade aceitar, tiver vaga, tudo direitinho tudo bem agora se a faculdade falar que não porque não tem vaga, não tem curso, não tem a turma não tem como mudar você tem que continuar e terminar a sua faculdade lá onde você começou tá bom? um grande abraço até o nosso próximo vídeo tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma